Muito boa noite! Como é que você está hoje, hein? Eu espero que bem. Hoje eu vou fazer você arrepiar bem gostosinho para dormir. E eu trouxe uns objetos aqui que eu separei, eu acho que alguns eu nunca mostrei. Então são novos. Eu amo trazer objetos novos. E também gosto de aquisições novas. Comprei uma câmera nova, analógica para brincar, de fotografar filmes. Sempre coleciono momentos mais valiosos com filmes. E aí eu comprei uma Pentax. E eu achei o som dela maravilhoso. Eu vou explorar um pouquinho os sons da Pentax. Eu comprei usada, né? Porque é antigona. Não tem nova. São super usadas. Mas eu acho que está funcionando perfeitamente. E eu vou testá-la nessa semana. Então, aqui ó. Ela é super pesada, gente. Parece um ferro. Total. E aqui nós temos... Lente. Eu tenho outra lente para colocar. Uma tampinha de ferro. Olha só. Tampinha de ferro. Tampinha de ferro. Tudo é meio riscadinha. Tampinha de ferro. Mas eu amo esse mundo analógicos. Eu sou apaixonada por esse mundo analógicos. E aí aqui temos o botão. Vou tirar uma foto aqui, faz um clique muito alto, e aqui a gente levanta pra abrir a caixinha, maravilhoso, mais um clique, 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 eu sonhava em ter uma dessa, mas eu não sabia mexer muito, sabe? Ainda não sei muito, precisando fotômetro e tal, mas tem um aplicativo que ajuda, eu achava que era muito difícil, mas aí eu fotografei com um amigo meu, e eu me apaixonei pela didática que ela tem, não era tão complicada quanto eu achei, aí, então, eu comprei uma pra mim, obrigada. Outra coisa que eu separei que tem um som muito bom antes de eu começar a usar, essa carteira que eu ganhei de uma amiga minha que foi pra Crécia, eu amo o olho grego, eu acho lindíssimo, e aí, gente, é o olho grego ou o olho turco, porque os turcos também usam muito isso, agora eu não sei, porque eu sempre pra mim foi olho grego, mas, deixe nos comentários de onde surgiu isso, eu sei pra que serve, mas eu não sei o país, mas olho grego sempre foi mais famoso, eu amo esse som do corinho, porque parece chuva, eu sei lá, 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 eu Eu amei os compartimentos Mas muito obrigada Gente, é muito bom ter esses compartimentos Aí aqui coloca os cartões Eu amo muito esse som Amo demais Até o zíper tem uma bolinha Já é dando um formato Tudo gringo Tudo gringo E esse plástico aqui Eu acho muito gostoso O som desse plástico Mais um pouco O que é o ritualνη O que é o rosto? É um conforto É um conforto É um conforto Que Tais Elliott Uma . . . . . . Eu só estou vendo que ela deu um trabalhinho depois, que eu deixei um chocolate aberto no meu sofá aqui do estúdio, mas ele estava na empalagem e agora estou vendo um monte de formiguinha passeando pelo sofá. Estou com medo. Estou com medo. Gente, meu cabelo cresceu bastante. Estava vendo aqui no vídeo do vídeo. Estou colocando as bolinhas daquelas canetinhas que vocês amam, que estão saindo, né? Vira e mexe o tempo e deixa elas assim. Estou com medo. 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 Detalhe do díper de coração. Super de coração, sim! Fofíssimo! Fofíssimo! Fofo 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 Eu tô pra fazer uma estante vintage É, mandei fazer uma estante Com marceneiro Só pra colocar os meus brinquedos E os meus itens Meus CDs, minhas coisas Dos anos 90 e 2000 Nessa prateleira No meu escritório E aí Eu tô doida pra montar, gente Porque eu tenho tanta coisa guardada Exposição, assim Numa prateleira super fofa Soninho, sinal que dá bom vídeo Deixa eu ver que ano que é isso aqui Sonho Não fala Aqui, ó, fala assim Mil novecentos Ah, e setenta e seis Ah, dois mil Agora eu não sei Não sei Mas essa aqui é uma vovolete Da Hello Kitty Olha só E das meninas que eu comprei Me assistiam Mandaram cartinha Barol, 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 barol Hello Kitty Ah, em 2009, eu acho, gente Eu acho que é 2009 Eu nem lembro Do vovolete Da Hello Kitty Fofinha, super cute Fofa Carequinha, será? Carequinha Então, essa aqui é uma vovolete Eu acho que não é tão antiga quanto eu imaginei Mas temos outras aqui que eu acho que pessoal dos anos 90 e 2000 Acho que 90 vai lembrar Eu lembro da vovolete frutinhas A vovolete frutinhas, eu acho que muita gente lembra Vovolete frutinhas Só faltou o cheirinho em frutinhas com o delicioso cheirinho de frutas Pra você começar a brincar Vinha com o cheirinho, gente Eu acho que ainda tem cheirinho Ai, ainda tem cheiro Nossa Ainda tem cheirinho Ai, gente, tá cheirando um moranquinho Vocês acreditam? Eu queria muito que vocês pudessem sentir o cheirinho Dessa vovolete frutinhas Era a coisa mais fofa do mundo Ó, é da Estrela Queria ver se tem o O Rano aqui Deve estar na caixa Ai, gente, que delícia Tem cheirinho Ai, o chapéuzinho dela assim, né, pra cá Essa aqui era a moranguinha A coisa mais fofa De morangodinha Eu lembro muito de banana De banana tinha um cheiro de banana bem forte Lembro Deixa eu ver se tem um ano aqui na caixinha Não achei, gente Ó, de banana, de laranja, de uva Também lembro De uva De maçã verde Vocês conseguem ver as frutinhas aqui? Não sei porque que é de banana Eu lembro muito Tem cheiro daquelas bananinhas finas Aí tem a Vovolete fadas 95 talvez, é assim Eu acho que eu até lembro Olha, tem aqui uma nozinha É uma caixinha fofa Aí ela é toda fatinha Fatinha Ai, gente Olha isso Que coisa mais fofa Tem muita fofura Essas fofuelete Então aí A caixinha delas é até diferenciada Não sei onde foi para Não sei onde foi para Aqui Com as asinhas delicadas e brilhantes Elas saem dos contos de fadas Para ficar pertinho de você Seis fadinhas diferentes Seis fadinhas diferentes Então, gente Essa aqui é azul Mas a capinha está amarela Amarelinha Sim Eu comprei Na verdade eu ganhei de uma amiga minha Essas atuais, sabe? Eu quis comparar para ver Que vocês viram Muito diferentes Uma da outra Mas eu achei a mesma coisa, viu? Eu tinha de Páscoa Mas eu não sei onde está de Páscoa Ó, essa daqui Iguaizinhas Iguaizinhas Eu achei até que elas ficaram mais larguinhas Larguinhas Do que a outra que eu tenho mais velha Eu lembro Não sei se essa Toquinha era presa Enfim Fofolete 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 Estrela Estrela Me patrocina Quero muito Vou abaixar aqui agora Porque Vou passar um negócio No microfone Tem mais barulho Barulho Esses aqui são pirulitos de queijo Do Pikachu Do Pokémon Pirulitos de queijo Enfim Agora eu vou passar aqui Original Vai vi Esses aqui são pirulitos de queijo Para casa Aí E Vamos lá Com Arigües 1989 Vou charges Então, vamos lá. Ok. A beca é bom, viu? Eu gostei bastante. Tem gosto de leite condensado ou meio que cheesecake, sabe? É um pirulito. Fica aqui dentro. Eu amo esse quadrado. Eu ouvi uma gravação hoje que estava gravada aqui em 2022. Olha. Hoje é dia 23 de setembro de 2022. Faltam 49 dias para o meu casamento. Te amo, meu amor. Beijos. Faltavam dias para o meu casamento. Isso foi em 2022, gente. Ainda está guardadinha aqui a minha voz. Faltavam dias para em 2022. Faltavam dias para o meu casamento. Faltavam dias para mim. Faltavam dias para o meu casamento. Vamos lá. Tuck. 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 tuk, 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 tuk... tuk, tuk, tuk... eu vou chamar essa textura sensorial At this side Será que você já está relaxado? Ou já está dormindo? Eu esqueci de falar no começo, mas se estiver acordado Deixe o seu like Like, 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 like E obrigada por se inscrever aqui no canal Um sweet beijo no seu coração para aquecê-lo Tenha lindos sonhos Porque o soninho vem chegando O soninho chegou Chegou, chegou O soninho vem chegando O soninho chegou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau